Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Bom, temos que entender as diferenças entre permissão, aprovação e providência. Essas três situações que envolvem a nossa fé. Vamos repetir novamente, temos que aprender a diferença que existe entre permissão, aprovação e providência. A permissão é tudo o que acontece no mundo, seja de bom ou de ruim. Não acontece nada no universo sem a permissão de Deus. Pelo menos é essa a noção que nós temos de Deus na sua palavra, na Bíblia. Já a questão da aprovação, ela é uma permissão mais a vontade de Deus. Porque a permissão não é da vontade de Deus, que uma pessoa mate outra. Não é da vontade de Deus que nós venhamos a pecar, mas é da sua permissão. Mas a aprovação é a permissão mais a vontade de Deus. É muito interessante. Já a questão da permissão, aprovação e propósito. Eu tenho que repetir para me lembrar do propósito. Já o propósito, ele é uma permissão, mas não significa exatamente a aprovação de Deus. Mas que pode ter um propósito, que lá na frente, quando eu atingir o propósito, passa a ser, de uma certa forma, a aprovação de Deus, dali para frente. Então, o propósito, por exemplo, nós temos agora as manifestações na rua. Então, é permissão de Deus. É vontade de Deus? Isso não sabemos. Não sabemos. Porque é permissão, nós temos a certeza. Agora, que é aprovação, não sabemos. Agora, e também se é um propósito, também no momento não sabemos. Mas saberemos de acordo com a dada carruagem do que acontecer. Está entendendo como é que a coisa funciona? Eu acho muito bacana essa parte de a gente entender essa questão de permissão, aprovação e propósito. Tanto a permissão existe dentro da aprovação e do propósito, mas a aprovação não está dentro da permissão. E o propósito só se revela em determinado tempo em diante. E também ele não está contido na permissão e nem na aprovação. Ele pode até ter contido, mas depois. É muito interessante isso, a gente parar para pensar. Então, eu estou meditando muito sobre essa questão das manifestações na rua. A bandeira, a bandeira do Brasil está sendo um símbolo de um movimento de resistência, gente. Vejam só esse vídeo que me enviaram, achei muito interessante. Está acontecendo no Líbano. Eu falei, poxa, está virando um símbolo de resistência à bandeira brasileira. Interessante isso. Interessante isso. Interessante isso. Então, como vocês viram aí nesse vídeo, não é interessante? É muito interessante, sim. Bom, agora vamos ver as manifestações em todo o Brasil. Meus parabéns à Rede Record de Televisão. Ainda que por influência dos vídeos que estão sendo colocados nas redes sociais, resolveu mostrar as manifestações. Coisas que as outras emissoras não mostram. E quando mostram, como é o caso que vocês vão ver aí, Datena só ficou lá vomitando. É golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Quem não deve não teme, né, Datena? Você era o quê? Você era bandido? Você era, como é que o pessoal fala aí, terrorista? Comunista? Bom, se era realmente, você detestou aquele tempo. Tem 60 anos e passei por ele, só vim saber, só vim tomar conta. Ciência de que vivi no regime militar quando a Dilma Rousseff começou em 2012 a tal da Comissão da Verdade. Comissão da Verdade. Vamos ao vídeo, ver aí como é que foi as manifestações aí ontem em todo... É, feriado, né, em todo o Brasil. Gente, vai passar agora um ou dois anúncios. Se você puder assistir, eu agradeço. Eu não peço que você se inscreva no canal, não peço que você clique no sininho, não peço que você dê like. Mas se você puder assistir o anúncio, eu agradeço. Após o anúncio, o vídeo continua. E é muito bacana que você vai ver depois, nas manifestações. Segue os anúncios e segue o vídeo. As manifestações contra a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva entraram na terceira semana. Sob sol forte, os manifestantes se concentraram em frente ao comando militar do sudeste na região do Parque Ibirapuera. Os manifestantes protestam contra o resultado da eleição presidencial e pedem intervenção militar. O local ficou lotado. Juntos, os dois grupos ocuparam toda a região do círculo militar. Inconformada com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, a multidão cantou e gritou palavras de ordem. Foi o 16º dia de protestos na capital federal. Hoje, manifestantes de vários estados vieram até a cidade, que registrou a maior concentração do país. A manifestação está a quase 6 quilômetros do centro da capital. As pessoas acampam em frente ao quartel-general do exército e hoje enfrentaram chuva forte durante a tarde. Mas, mesmo assim, seguiram com a manifestação. No Rio, uma multidão se reuniu em frente ao comando militar do leste, no centro. Do alto, deu para ver o tamanho do protesto. Com um carro de som, as pessoas protestaram contra o resultado da eleição presidencial. Também houve protesto em Belo Horizonte, na avenida Raja Gabalha, na região oeste. Nem a chuva espantou quem foi ao local. Em Goiânia, os manifestantes ficaram em frente à vila militar, no setor Guanabara. Em Santa Catarina, foram registradas manifestações em diversas cidades do interior, como Chapecó, Criciúma, Blumenau e Joinville, onde caminhões com bandeiras do Brasil se juntaram aos manifestantes. Na capital, Florianópolis, mesmo sob sol forte, a concentração foi em frente a um batalhão de infantaria do exército. Durante todo o dia, manifestantes chegaram para o ato. Em Porto Alegre, foi levada uma bandeira enorme do Brasil ao protesto em frente ao Comando Militar do Sul. Em Salvador, as pessoas se reuniram em frente ao Comando da Sexta Região Militar. E no Recife, ficaram em frente ao Comando Militar do Nordeste. Com bandeiras do Brasil, eles ocuparam o acostamento da BR-232. Bom, resta-nos agora, né, aguardar o tempo, né, passar e ver se de fato há propósito. E se há um propósito, a gente vai saber, né. Porque Deus não faz nada, né, como diz aquele ditado, não dá ponto sem nó. Deus não dá ponto sem nó. Então, gente, eu continuo dizendo o que eu estou dizendo na comunidade, dizendo nos meus vídeos. Para quem está participando, continue participando. Mas, não, não, na meu entendimento, né, não perca o seu tempo pedindo ajuda aos militares. Mas se esteja nas manifestações, que é importante, pedindo ajuda a Deus. Não o exército terrestre, mas os exércitos celestes. Deus, vem nos livrar, vem nos livrar, vem cortar a cabeça dessa serpente, Senhor. Venha agir sobrenaturalmente, Senhor, sobre a nossa nação. Isso é muito bom, gente. Infelizmente, muitas coisas acontecendo também, né. Temos um grupo de super santos pela internet, que adoram falar em santificação. Porque isso enche os seus egos, né. É importante a santificação, não tenha dúvida disso. Se é santificação, né, ninguém virar o Senhor, né. É importante, importantíssimo. Lá, o alerta de Jesus Cristo, em Lucas 21,16, é vigiar, orar e se santificar. É vigiar, orar, vigiar, orar para que possas escapar e estar em pé diante do Senhor. Estar em pé até o mínimo da santificação. Santificação, né, o mínimo, o mínimo do mínimo. Então, a santificação é importante, sim. Mas nós vemos aí, infelizmente, nesse tempo da internet, né, que temos aí muitos santarrões se apresentando como os santos dos santos e só cobrando coisas que, na verdade, eles mesmos não fazem. E se o fazem, o fazem não para alegrar a Deus, para fazer a vontade de Deus, mas sim simplesmente para se exibirem. É triste, mas é a realidade que estamos vivendo nesses dias. Então, gente, vamos estar aí orando sim, vamos estar orando sim, clamando sim a Deus. Mas vamos continuar com as manifestações, porque ela, pelo visto, ela tem um propósito. Mas aqui, como eu já disse, só aí num futuro próximo, eu espero, né, venhamos a saber. No mínimo disso tudo, nós podemos observar que pelo mundo inteiro, andando na carruagem, realmente o anticristo estaria batendo as portas. parece-nos. Enquanto não temos certeza de todas essas coisas, o que fazemos? Continuamos a viver. Estude, trabalhe, se esforce, ponha os seus projetos, os seus planos, tudo diante de Deus e vamos continuar a viver enquanto pudermos. Porque pode ser que nem aconteça nada. Pode ser que, como eu tenho dito, seja o maior fogo de palha da história da escatologia. E por ser o maior, vai demorar a passar, mas vai passar. Só o tempo dirá. A única afirmação que eu faço aqui é que eu creio no Senhor Jesus Cristo, só Ele nos salva e a Bíblia é a Palavra de Deus. O resto, como diria aí o seu Pedro Pedreira, né? Como é que ele fala mesmo? Há controvérsias. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.